O relatório final tem mais de 500 páginas. O documento que foi aprovado pelos membros da CPI dos incentivos fiscais agora vai ser enviado para o Ministério Público. O relator pede a quebra do sigilo fiscal das empresas que foram beneficiadas com incentivos. Os nomes não foram divulgados. Nós entendemos por prudência, dado ao sigilo fiscal das empresas, remeter ao Ministério Público, especialmente das 100 maiores empresas que fruíram benefícios, para que tenha o sigilo fiscal bancário quebrado, até porque se incorreu em algum crime tem que devolver o dinheiro ao erário. A investigação durou exatamente um ano. Foram analisados documentos e contratos assinados nos últimos 20 anos. 23 pessoas foram ouvidas pelos parlamentares, entre empresários e funcionários públicos. Goiás renunciaria por ano cerca de 8 bilhões de reais em ICMS. O relatório aponta que algumas empresas instaladas em Goiás pagavam menos de 1% de ICMS. Em um dos casos, cada emprego gerado pelo grupo econômico chegava a custar mais de 800 mil reais por mês ao Estado em renúncia fiscal. Ao longo dos trabalhos, os deputados já foram aprovando mudanças na legislação. Duas leis frutos dessa CPI, o Goiás tem injeção de mais de 200 milhões de ICMS. Então eu comprovei que algumas mexidas milhões vão voltar aos cofres públicos. O relatório sugere ainda outras mudanças na legislação de incentivos do Estado. O estudo já estaria sendo elaborado pela Secretaria de Economia. Se eu puder falar com o governador, eu direi, olha, prepare um projeto, me parece que está aí o ProGoiás, onde reúna todos os incentivos, benefícios fiscais, com regras claras que a Assembleia possa fiscalizar e, a partir de agora, a coisa mude.